O Valter também deixou o dele, recebeu o cruzamento e de cabeça do Goiás. Fez o segundo para o time esmeraldino. O lateral Vitor toca, Dudu Cearense ajeita e faz um belo gol, 3 a 0. Um jogão de bola realizado há três anos e foi um pedido do nosso telespectador Kleber Rocha. Ele pediu e nós estamos mostrando, revendo no nosso Tá Lembrado, Adolfo.